Gente, tudo bem com vocês? Tô passando aqui rapidinho pra falar das dicas pós-bronzeamento Então vamos lá! Meninas, primeiro, depois da sessão de bronzeamento Você vai chegar na sua casa, vai pegar um creme hidratante Colocar na geladeira e ir aplicando de 3 em 3 horas Um lugar que tomar bastante água, porque o sol resseca muita pele Também menina, a terceira dica seria você colocar roupas leves, vestidos Nada de calça colada, blusinha colada Uma das roupas mais levinhas A terceira dica é tomar banhos mais morno, pro gelado Nada muito quente Se gostou, deixa seu like aí pra ajudar o canal Que eu vou fazer mais vídeo pra vocês Beijão!